Ali chega Eita c*** Nossa Eita caramba Aí Dei valor Nossa Que senhora Dei valor Agora vou dar pra ele Nossa Agora deu um peito Música Eita caramba Isso é bom Olá pessoal Bom dia E hoje de volta O Retorno A Oplos Então vamos tentar Fazer um Flagsinho Massimo Fragsinho Bom Tentar pegar a galerinha aí Eu to aqui com minha c*** Porque eu gosto dessa arma cara Antigamente eu gostava dela, eu ainda estou gostando, né? Vou botar essa vaga de volta. Caraca, velho, já deu uma furritada em mim. Essa mina extra aqui, eu gostei dessa mina, cara. O cara só passa e morre. Passa e morre. Opa! É isso, cara. É aqui na minha direita, velho. Opa! Ai! Cadê? 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 Moscou, pisou, não. Moscou, tá ligado. Aqui ninguém perdoa não. Moscou, não perdoa não. Aqui eu tô sentando bem mesmo. Ah, eu tô... Tô saindo desse canto firmado, velho. Tem mais um mês que sair desse canto aqui, eu vou me tomar. Ai, que merda, mano. Meu Deus, eu só mostrei agora. Agora eu fui. Agora eu fui eu. Ai, ai, ai. Vou deixar o bolso aqui, eu tô... Ih, tá pegando esse canto. Peguei ele. Deixa eu não ficar ligado, né? Cadê? Cadê? Ó, morreu. Vamos pra lá. Colocou, cara. Pegou. 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 Pegou, cara. Minha mina ainda. Boa. Ainda bem que eu coloquei essa mina. Bem pro meu cara. Mesmo. Eu acho que é um minimapa Cortar a minha ferro Tirar o minimapa Minha ferro especial pra mim Vai depender muito do minimapa Vamos lá Eu já nasci por aqui Não, não me spawnei Bavão Deixa eu ver o que eu preciso Não tirei agora Ai entrou Ei ca coisão Eu atirei a filhada Vai direito do cara e pegou Será que eu tropei essa merda? É um pin.... Só pode subir Tô não lá pra não morrer né Cadeu Vanti-R a caminho Pronta pro assalto e agora sentinela encouraçada aliada enviada eu to com o especialista já já eu ativo aqui a mina a mina é... é pau demais nesse cantinho aí a mina não tem que vergonha o cara vai embora ainda a mentira velho, estou cobrando a arma puta merda não, espero que vai esperar mais um pouco o cara é a mina eu já ouvi vamo lá o caramba velho o cara é a mina 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 tentou me pegar no pulo acabou morrendo no pulo também aqui comigo não tem misericórdia não eu sento dead mesmo posso arrastar tudo aqui tem bala de sobra E aí E aí E aí E aí E aí era pra não ter utilizado ele melhor era que eu teria jogado assim tudo em meio e o cara foi pra cá eu estou usando óleo de água acerto limpo o cara tipo saiu correndo um pouco mais rápido e ainda bem planejada planejada eu ia falar também ah ui ah o camuflase voltou o camuflase da minha arma tinha saído velho eu juro que eu tinha visto isso então não sei se foi saí mais nessa linha mas ela achou depois eu vejo ai ainda bem o camuflase olha o camuflase observador inimiga batida que deu o camuflase sao mas o camuflase que é uma explosão então o camuflase é uma explosão é uma explosão essa granada que eu tenho eu tenho essa técnica que eu não pude eu tenho que parar de jogar morri velho, morri eu sabia que eu morri guardião inimigo avistado sentinela encuraçada inimiga na sua A.O. vamos pegar os caras ai e matar pegar a minha tem gente aqui de porta, não vem aqui olha a inteligência ali só desce, só desce só desce a minha cara que eu vi ai meu Deus ai meu Deus ai deixa eu pegar um fight com o cara aqui eu não entendo o que eu vou não eu não entendo o que eu vou não sentinela encuraçada inimiga na sua A.O. ai deixa eu ver vamos lá galera, tudo jogado tem gente que pegar inscritos olha como me duro ai viu eles já eram pronta pro assalto agora eu vou utilizar a inteligência eita puta eu peguei uma inteligência aqui nossa puta caramba ai ai dê valor essa inteligência nossa que E aí Agora agora a gente consegue E aí solicitando reabastecimento Perímetro estabelecido a 10 mil pés Ajeito Aviso Sentinela encoraçada inimiga avistada Hellstorm em espera Eu não tenho desfile demais, mas também a gente foi bom aqui né, não foi bom. Inimigo abatido. A gente vai acabar em 98. Aqui o campo é em 100. Sabia? Pum! Vamos ver lá quem é esse coelho também. Olha aí a câmera de voz. Olha aí, olha aí, olha aí. Segundo vídeo do Retorno ao Pro e a gente tá aí. Olha só, homem, irmão. Ficou em primeira partida. Vamos ver o quanto é que a gente fez nosso placarzinho ali, né. Então é isso aí, pessoal. 23 barra 13. Então foi um KD mais ou menos assim. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal Deixa seu like aí